Ah, presta atenção, lembra que a gente mostrou aqui na quarta-feira da semana passada aquela bobagem daquele vídeo lá que a meninada tava fazendo pra derrubar o colega de surpresa e tava a gente morrendo, ó, tem novidade daquele caso lá, parece que inverteram a coisa. Melhorou, vamos ver. E aí, João, beleza? Então eu já vou vir pra ele participar, beleza? Eu e ele pulamos, né? Parece que os meninos vão reproduzir aquele desafio que se popularizou entre os adolescentes, mas neste caso a brincadeira não termina com uma queda. Ajudamos a levantar. Nós nos importamos com o bem-estar de cada um. Se você cair, pode ter certeza que haverá amigos que vão te levantar. O vídeo acaba de ser gravado nesta escola de Curitiba e foi inspirado em outro, feito por alunos da mesma rede em Hortolândia, que viralizou como um bom exemplo. Nós tivemos a ideia de gravar o vídeo, né, com o vídeo da rasteira, fazer a nossa versão com alguns amigos aqui pra demonstrar que essa brincadeira é muito perigosa. Uma brincadeira de mau gosto, sabe? Nós, amigos, não devemos fazer isso com o outro. Por exemplo, quando eu fiz com meus amigos aqui agora, foi uma representação daquilo, só que de uma forma de explicar de um jeito bom. A reação positiva dos alunos é pra chamar a atenção sobre o perigo da chamada brincadeira quebra-crânio ou desafio da rasteira. Vídeos feitos por adolescentes e adultos mostram a pessoa que fica no meio, caindo violentamente para trás e batendo a cabeça no chão. Em alguns casos, a pessoa desmaia. Em novembro do ano passado, uma adolescente de 16 anos morreu em Mossoró depois da brincadeira. Meu Deus do céu, cada coisa que esse povo inventa... Parece que o menino que inventou isso aí pediu perdão, tal. É aquele que nós mostramos aqui na quarta-feira, fazendo com a mãe, que segura o braço. Lembra daquela história? Parece que é ele quem teve essa infeliz ideia. Cada barbaridade, né? Pediu desculpa, tal, mas nisso aí já morreu um tantão de gente, já, com essa bobeira. O solar das águas...